Fala galera, beleza? Aqui é o OKY e hoje eu vou começar um aviso muito rápido, tá bom galera? É pra vocês, eu vou deixar o nome do canal dos meus amigos aí na descrição pra vocês passarem lá e dar uma ajudinha. E eles estão realmente que nem eu, com bem poucos inscritos, mas amanhã galera eu tenho certeza que eu vou postar 3, 4 vídeos. Eu tô fazendo mais pra eu me esforçar, galera, como vocês sabem, eu não tenho permissão do meu tablet, né, que é esse que eu tô gravando aqui com vocês, dia de semana. Como assim? Como assim é dia de semana? Não tenho permissão pra usar ele, tipo assim, segunda, terça, quarta, quinta, assim. Mas esses dias eu não posso usar, só sexta eu ganho e eu tenho 3 vídeos pra gravar, 3 dias pra eu gravar vídeo pra vocês e até bem pouco dia, galera. Então é que nem o Kevin e o Bruno, eu acho, né, porque o Bruno acabou de reformatar o notebook dele, então, né. Então galera, eu vou deixar o nome deles aí na descrição e o Bruno, galera, é o seguinte, o do Bruno vai ter 3. Vai ter 1 com a imagem do Franklin, do GTA, outro que é o Bruno, e outro que vai ter um fone assim, vai ter um fone assim. O segundo que vai aparecer lá é o do Bruno. Então vocês passem lá. Oi! Desculpa, eu era minha mãe aqui, galera. Então, eu disse que tinha até vídeos, tipo assim, jogos no canal. Mas galera, trazer o jogo pro canal é muito difícil. Eu tenho um Playstation 2 e um Xbox 360 pra vocês. Mas eu, galera, tipo assim, eu não tenho pessoal pra ficar segurando o tablet e eu não sei como punhar, tipo assim, só ficar a tela da TV. Então, se vocês saberem como punhar isso, me falem nos comentários ou peguem o meu Skype. Galera, o meu Skype é MKYBR. MKYBR, dá um espaçozinho e põe um BR. Tá bom, galera? E daí vocês vão lá ver o meu Skype. O Bruno também tem Skype. É Bruno Sturari. Então também passe no canal dele. E vê o Skype. Depois eu falo pra ele que é esse meu inscrito pra conversar com ele, tal, 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 tal. Então, peraí. Não se inscreva no canal do Kevin, não. Porque ele usa hack de Minecraft. Só que não grava. Isso que é legal. Ele não grava que ele usa hack. E isso é muito interessante, porque eu já ponho lá nos comentários dele. Galera, não se inscreve no canal dele, porque ele usa hack. Eu sou amigo dele, tudo na minha escola. Eu aposto que ele vai querer me matar segunda-feira, mas eu vou ficar... Caramba, por que você... Por que você falou aqui? Logo, todo mundo vai se inscrever no meu canal. E o pior que... Eu acho que ninguém gosta de hack. Se vocês gostarem, não sejam inscritos. Brincadeira, galera. Todo mundo tem o seu gosto. Então, galera, espero que tenham gostado. Galera, esse... Mano, eu tô tremendo, mano. Mano, tá muito frio na minha cidade aqui, ó. Tô com... Uma, duas, três, quatro... Três blusas, duas calças, mano. Tá muito frio, então. Tá bom. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deu seu like se você gostou. Se inscreve no canal se não é inscrito. Inscreva-se no canal do Kevin e do Bruno. Então, deixa o like se você gostou. E... Fui! Fui! Fui!